No outro vídeo eu tirei a jaqueta, mas não vai ter condição, porque tá muito frio. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou a Cacá Ferreira, seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu tô fazendo um vídeo um pouquinho diferente do que eu faço normalmente, e eu resolvi trazer esse vídeo pra falar pra vocês cinco pessoas que na minha concepção vocês devem manter distância. E quando eu digo distância, não é cortar relações, porque às vezes a gente é obrigado a autorar certas pessoas por educação. Eu digo distância dos nossos ouvidos, distância da nossa cabeça. Certo tipo de pessoa que a gente tem que ouvir e deixar sair pelo outro lado. Então eu fiz uma lista, cinco pessoas desse tipo, e eu vou exemplificar, mas eu tenho a plena certeza de que vocês vão saber do que eu tô falando. Então a primeira pessoa que a gente tem que manter bem longe da nossa cabeça, que a gente não pode deixar tirar o nosso sono, são pessoas que criticam absolutamente tudo que a gente faz. Você receber uma crítica por alguma coisa que você faz que não é tão legal, ou porque você faz uma coisa que é normal que as pessoas não compactuem com você, é normal. Mas a partir do momento que uma pessoa se preza a criticar tudo que você faz, que você sente que você não dá uma dentro ao gosto da pessoa, por mais que a gente não tenha que fazer nada pra agradar ninguém, você precisa urgentemente se afastar dessa pessoa. Porque simplesmente essa pessoa não é uma pessoa que consegue ver um lado positivo nas coisas. Alguém que critica tudo, mas tudo mesmo que você faça, não é uma pessoa que consegue ver nada de bom em você. Então não existe motivo pra você ter por perto uma pessoa que faça isso. O segundo tipo de pessoa que eu aconselho que você mantenha bastante distância é o tipo de pessoa bem parecida com essa, que é a pessoa que critica tudo que você faz, mas depois faz igual, mesmo que indiretamente. Esse é o tipo da pessoa que eu conheço até algumas e que eu tento não ficar com raiva, mas eu não consigo. Quando você começa a fazer uma coisa, a pessoa fala que não, que não é legal e etc, mas depois ela quer dar um jeito de fazer uma coisa parecida. Esse tipo de pessoa, gente, é gente que é teu fã incubado. Eu não consigo ver outro termo melhor pra defender esse tipo de pessoa. Fã incubado, que é a pessoa que quer te desanimar, porque você é capaz de fazer uma coisa que ela quer, mas não consegue. Então ela vai te lenhar pra ver se ela consegue fazer você parar pra que ela possa tentar brilhar sozinha de um jeito que você tem jeito e ela não. Outro tipo de pessoa que você tem que dar um chute na bunda e querer bem longe são pessoas que acabam com você a título de crítica construtiva. Vocês lembram que num vídeo eu falei que uma das frases que eu mais gostava era não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada? Pois é, gente, as pessoas depois que aprenderam esse termo crítica construtiva, elas acham muito legal abrir a boca e falar que tá te criticando construtivamente. Mas as pessoas não sabem o que é isso e elas usam isso muitas vezes de desculpas pra te deixar pra baixo, pra te fazer achar que você tá fazendo uma coisa que você gosta, que não tá legal. E elas ainda usam esse termo pra parecer que elas só querem o seu bem, mas na verdade elas estão te detonando e querem que você aceite isso como uma ajuda. Casca fora com essa pessoa da sua vida, não vai te levar em lugar nenhum. Outra pessoa que você tem que querer você no seu canto e ela lá longe é o tipo de pessoa que quando você está feliz faz questão de te jogar um balde de água fria. Esse tipo de pessoa, gente, é a personificação da incapacidade. É uma pessoa que ela se incomoda tanto em ver o outro feliz que tem o prazer de acabar com a felicidade. É o tipo de pessoa que se você mostrar, você comprou uma simples blusa que você queria. Vai olhar pra sua cara e falar Mais uma festa pra gastar sabão em pó. E essas são as que te jogam pra baixo diretamente, porque tem as pessoas que começam a te contar desgraça na maldade quando você tá feliz só pra que você fique desanimado. Porque se a vida dela não anda pra frente, a sua também não pode andar. O mundo tá cheio de gente assim e você tem que querer essas pessoas bem longas. Mesmo que disfarçadas de coitadinha. E por último, mas não menos importante. E pra mim, são as que mais me dão lasco. E é gente que quando eu conheço, eu não consigo nem estabelecer um vínculo de educação. Porque eu que já quero me livrar desse tipo de pessoa. Você precisa urgentemente se livrar de pessoas que pensem que são alvo de toda a inveja do mundo. Ultimamente o mundo tá cheio de pessoas que acreditam ser super invejadas. E de fato, tem muita gente que é alvo de inveja realmente. Mas quando as pessoas têm a convicção disso, normalmente isso não condiz. A pessoa que se considera muito invejada, que se acha o centro da terra, acha que a terra gira em volta do umbigo dela, nunca vai saber se colocar em outro lugar. Ela vai ser sempre o centro. Então é o tipo de pessoa que se ela tiver que te pisotear pra conseguir alguma coisa que ela quer, meu amor, ela vai fazer. São pessoas que não merecem confiança e não merecem atenção. Porque na primeira oportunidade que ela tiver de falar que tu também tem inveja dela, ela vai falar. E eu tô falando isso porque esses cinco tipos de pessoas que eu acho que vocês devem manter a distância, são cinco tipos de pessoas que eu já tive na minha vida. E minha vida melhorou muito depois que eu peguei distância. E eu tô aqui como amiga, recomendando que vocês façam o mesmo. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E aqui tem conteúdo novo toda semana. Aproveita e já me falem se vocês gostaram desse tipo de vídeo, porque eu normalmente faço coisa de beleza, mas eu gosto de fazer vídeo desse tipo também. Normalmente faço muito pro Instagram, então eu vou gostar de receber um feedback de vocês. E é isso, até o próximo vídeo. E um beijo enorme em cada um de vocês.